Música Aliamos com os maiores que estão estacionando bicicletas lá no Estamidão. Tem muitas bicicletas. Muitas. Aqui todo mundo anda de bicicleta. Está chovendo e todo mundo anda de bicicleta. Olha quantas bicicletas tem. E é em todo Amsterdã que tem várias bicicletas. Música 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 O que é isso? Olha que lindo Está indo embora Está indo embora Vai chegar Então, acabou a escola agora Estou indo para casa Estou na central de estação Estou indo agora para casa Eu perdi o meu tram Agora eu tenho que esperar o outro Mas daqui a pouco ele chega E eu vou para casa Deixa eu mostrar para vocês Daqui a pouco eu mostro o que é um tram aqui em Amsterdã Para quem não sabe Para quem não mora aqui em Amsterdã Esse aqui é um tram Parecido com um trem Não sei como é que chama no Brasil E esse aqui Só que o meu não é esse O meu ainda vai Gente, eu cheguei em casa Só que o elevador está quebrado E eu vou ter que ir de escada Olha O que está acontecendo E agora Eu vou ter que ir de escada Vou ter que subir várias escadas Eu moro no quinto andar E eu vou ter que ir de escada Até eu quinto andar Ai, cai Ai, cai Depois de ter levado aqui no chão, eu vou tomar um banheiro e encerrar o meu nome por aqui. Inscreva-se no canal.